No ano que passou, ética foi a palavra de ordem. E o que é ética? Ter uma formação, ter respeito a alguma coisa. Ética? É o que está faltando no Congresso. É o que está faltando no Brasil, né? Parece que é uma linha que conduz a gente por caminhos, né? Como se fosse uma linha condutora de como suportar, como fazer. Olha, ética e etos significa a maneira como uma família, uma sociedade organiza a sua casa. Esse é o sentido originário da palavra etos e ética. Todo mundo mora na casa, coloca a casa em ordem, para que a gente se sinta bem em casa e possa morar bem. O que ocorre nesse país, nesse momento? Que nós estamos numa profunda crise de ética. Isso é, a casa brasileira está mal arrumada. Ela funciona bem, talvez para 15, no máximo 20 milhões de brasileiros. Para 100, 110 milhões de brasileiros, esta casa funciona mal. Porque não tem trabalho, não tem salário. Muita gente passa fome, são 32 milhões. Crianças são assassinadas na rua. Então, nós não sabemos como renovar a nossa ética. E devemos saber. Nós renovamos a ética na medida em que nós assumamos as nossas responsabilidades. Responsabilidade significa, é capaz de dar uma resposta, um responso aos desafios que vêm da realidade. E o grande desafio hoje para nós é político, é social. Criar isso é criar a base para uma ética nesse país que tem como fruto que a nossa casa tem fundamento, tem janela, tem porta, tem cobertura. Nós possamos morar todos juntos, não só alguns. E esse etos, essa ética vai criar costumes, costumes bons, de nos respeitarmos mutuamente, de tratarmos as coisas públicas com responsabilidade e justiça, porque são públicas e não apenas privadas. E abrindo mais o leque de entender que hoje não só é importante a casa brasileira estar bem construída e defendida, mas a casa humana. O etos cósmico, ecológico, a terra está sangrando, ameaçada, o sistema da vida está sendo agredido. Devemos buscar o bem comum, não só da sociedade humana, mas o bem comum também, coletivo, da natureza, das plantas, dos animais, do ar, das águas, para que todos possamos conviver nessa imensa casa comum e conviver bem. Então a ética tem que se abrir a essa dimensão cósmica, porque tudo o que existe merece existir. Tudo o que vive merece continuar a existir e por isso devemos lutar para que as condições da vida possam continuar sãs, para que a vida possa se reproduzir e mais ainda ela possa se desenvolver e que os nossos futuros, aqueles que não nasceram ainda, possam herdar o mundo habitável, uma atmosfera que seja oxigenada, águas límpidas, relações sociais que sejam humanizadoras. Por isso devemos amar aqueles que ainda não nasceram e desenvolverem todos nós uma solidariedade generacional para com as gerações que ainda não nasceram, mas que têm direito de ter uma justiça societária e ecológica. Bem-vindo ao campus, o espaço universitário da TV. No Brasil colorido dos onaireves, genebaldos, João Alves e P6 Farias, o programa de hoje vai tratar de um tema muito complicado, a ética. No Brasil de hoje, ser honesto é ser bobo, otário. Ganhar dinheiro não importa de que maneira. Essa é a meta de todo mundo. E para isso, vale tudo. Tem gente que vende a própria mãe para ganhar dinheiro? Acho que tem. Não sei. Nunca vendi a minha, não sei. Não sei dos outros. Isso eu acho que já é do diabo, né? Isso é coisa do café também, o cara vende até a mãe dele, né? Num país como o nosso, cheio de espertos, onde ficam os éticos? Cheio de quê? É, eles ficam escondidos, né? Porque nesse país quem realmente vem são os malandros, né? Os éticos somem, ficam no abstrato. Esperto? Esperto. Onde ficam os éticos? Fica a margem. São os enganados, são os bobos, né? Quem procura ser correto normalmente é quem toma prejuízo, né? Eu não conheço a palavra, éticos. Quem são os mais éticos do país? Os pobres. E os menos éticos? Os governantes do nosso país. E o mais ético? No mundo de hoje está difícil. Acho que só mesmo as crianças. Essas que acabam dizendo exatamente o que tem que ser dito. Pai, é proibido fumar, fica aquele moço que está fumando. É a ingenuidade que ainda mantém um pouco de ética nesse país. O Brasil é carente de ética ou está carente? Eu acho que sim. Consciência política social é lamentável, eu acho, a situação do Brasil, porque depois de 20 anos de ditadura militar, isso representa um processo de despolitização gravíssimo, que se reflete, por exemplo, na classe política, em primeiríssimo lugar, inclusive. A ética não pode se dissociar da política? Não pode. A ética são valores objetivos que dizem respeito à inserção do homem dentro da cidade. O mais ético do país sou eu que trabalho. O que significa essa palavra ética? Eu não entendo. Ética, o que é isso? Me responda. Eu acho que a grande parte do Brasil trabalha. Basta a gente examinar, como tantos já lembraram, aí essa massa em movimentação que vai ao trabalho e que volta todos os dias. E essas pessoas, eles estão lutando pela sobrevivência, até sem preocupação com essa especulação que está sendo alvo agora da nossa conversa. Então, é claro que todos nós, em menor ou maior escala, às vezes damos derrapadas. Mas a minha impressão é que é até como um princípio de sobrevivência. Mas, mais do que isso, eu acho que para a descoberta e a realização da verdadeira essência humana, não apenas o brasileiro, mas o homem genérico, o ser humano, seria melhor. Se relacionasse de uma forma correta, equilibrada, harmoniosa e ética com o seu semelhante. Avançar o sinal, furar a fila, errar no troco, roubar no jogo, colar nas provas. Enfim, levar vantagem em tudo, certo? Nesse país dos espertos, onde fica a ética? Não sei mesmo, não existe mais isso nesse país. Acho que eles estão escondidos, vão custar aparecer. É o problema de vergonha na cara. Olha, a ética é toda uma coisa um pouco fora de prática, né? Mas, se você acredita nos seus valores, você prefere continuar agindo assim. Não incorrer nos mesmos erros dos outros. Isso torna mais difícil a tua vida, mas ainda é a saída, você seguir o teu princípio moral. Mas, afinal, o que vem a ser essa tal de ética? Segundo Aurélio, ética é o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana, suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal. O filósofo Leandro Konder define a ética à sua maneira. Toda ética pressupõe um compromisso com a comunidade. Toda ética pressupõe uma certa universalidade. Não existe a ética de um só, né? A lei de um só, em latim, se chama privilegium, deu privilégio, né? A lei de um só é a lei do interesse particular, não é ética. Agora, a ética pressupõe uma comunidade que a gente não enxerga. A comunidade está muito destruída. O que conta é a luta dos interesses, cada um procurando sua vantagem. Então, quando essa luta se generaliza totalmente, desaparece a ética. Isso acontece em praticamente todas as sociedades modernas, todas as sociedades de tipo burguês, regidas pelos princípios dessa classe que passou a moldar as sociedades no mundo inteiro, que é a burguesia. Agora, isso aí se agrava quando se combinam vários... Quando se combina um jogo no qual, além do interesse, pela vantagem que é conquistada na luta dentro do mercado, a competição entre os interesses no mercado, quando isso se combina também com uma tradição de falta de apreço pelos valores comunitários como existe no Brasil. Quer dizer, o Brasil tem a falta de ética, que é derivada do atraso, do subdesenvolvimento, da malandragem colonial que nunca foi superada, dos privilégios de elites arcaicas, com a malandragem moderna, a malandragem da burguesia, a malandragem do capitalismo. Aí o problema se agrava bastante. E você, se considera uma pessoa que age dentro da ética? Não me age. Por quê? Porque eu procuro cumprir tudo que... que eu tenho que cumprir corretamente. Não. Mas só na minha profissão. E na vida? Não, não está bem. Por quê? Por que não? Um pouco. Porque no país que a gente está vivendo, ética é uma palavra muito difícil, né? De se enquadrar, de se analisar o que é. Na situação que nós estamos vivendo, nem todo mundo pode ser correto, né? Mas dentro do que eu acho correto, acho que eu sou ética. Eu me considero. Por quê? Porque eu procuro sempre respeitar as pessoas e agir com elas como eu gostaria que elas agissem comigo. Muito se fala dos erros médicos. Imenso amadurismo, absoluta falta de consciência. Alguns médicos transformam sua profissão num verdadeiro caça-níqueis, esquecendo totalmente o juramento da formatura e as mais elementares noções de ética. Mas quando isso acontece, a classe se une como um todo, negando as possibilidades de apuração dos erros médicos. Essa atitude corporativista das associações de medicina é uma atitude ética, né? É preciso entender que a ética médica não pode ser confundida como um instrumento de acobertamento de erros médicos. Nenhum código de ética médica no Brasil defende o erro médico. Ao contrário, ele procura disciplinar o comportamento correto do médico. Então, nós não podemos confundir a ética médica como um instrumento de acobertamento do erro médico. Alguns médicos cometem esse equívoco. E nós somos radicalmente contra isso. Ao contrário, a ética médica deve ser sempre um instrumento para condenar os maus profissionais de saúde. Quais são as inovações desse novo código de ética aprovado em 88? Olha, esse código de ética, ele tem algumas inovações interessantes que não existiam no antigo Código Brasileiro de Deontologia Médica. Uma delas é no capítulo referente aos direitos humanos. Temos um capítulo no código de ética sobre direitos humanos. Fala-se muito hoje na pena de morte. Existem projetos já em tramitação na Câmara dos Deputados. E o nosso código de ética, ele proíbe terminantemente que o médico, de uma forma direta ou indireta, participe de pena de morte de qualquer pessoa. Também existe, por exemplo, a pessoa que está fazendo uma greve de fome. O médico não pode, de imediato, interromper esse procedimento da pessoa desde que a pessoa seja uma pessoa lúcida, que esteja através de sua própria vontade fazendo uma greve de fome para chamar a atenção de alguma questão importante para ele. Quer dizer, o médico só poderia entrar nessa situação quando ele estivesse já em risco iminente de vida. Lei, justiça e ética. Esses conceitos são compatíveis uns com os outros? Vamos ouvir a sua opinião. Rola a matéria aí. Sim, eu acredito que sim. Quer dizer, a justiça, aí, quer dizer, eu já não estou falando nem mais do poder judiciário como instituição. A justiça é uma coisa que até certo ponto é abstrata, mas eu acredito que quem tem o espírito de justiça é aquela pessoa que quer ver prevalecer sempre dentro da sua ótica, né, e do bom senso que me seja peculiar, prevalecer o que é certo, né. A lei, ela é necessária porque você tem que ter um ordenamento jurídico que ele possa pautar a conduta das pessoas que vivem numa sociedade, porque senão seria uma bagunça total. E a ética, ela está ligada porque você, para ser justo, você tem que ser ético, né. Então, uma coisa está ligada à outra. E eu acredito que o espírito do legislador também deve estar imbuído do ideal de justiça e do ideal de ética. Então, eu acho que tem a ver. A justiça brasileira, se não é, deveria ser ética. Mas ela reproduz, ela mimetiza, ela reflete o que é a sociedade. Quem é o juiz que é o elemento do exercício da justiça? Ele é um indivíduo que nasceu de uma família que regra generalíssima de família de classe média para cima, de classe alta. Por quê? Como o juiz chega hoje a um tribunal? Através do democrático processo do concurso. Mas será democrático realmente o processo de um concurso que cada vez se sofistica mais, que cada vez exige mais preparo, que cada vez exige mais compra de livros, que cada vez exige mais preparo de curso? Ou nós vamos ter, dentro do judiciário, pessoas representando muito mais as classes privilegiadas do que as classes modestas? Felizmente, alguns denodados, esforçados candidatos, pessoas pobres, param as suas vidas dois a três anos e se preparam para os concursos para serem juízes. Mas quantas pessoas hoje podem parar um, dois anos e se preparar para serem juízes? Por isso, a justiça é hoje o exemplo do que é a sociedade. É uma sociedade capitalista, malvada, desumana, à espera apenas de definir regras técnicas para justificar os seus princípios. E aí nós diríamos, os princípios antiéticos, mas jurídicos existentes hoje. A ética pode ajudar a melhorar o Brasil? Ué, principalmente se ela tiver a educação como base, né? Porque para ter ética, é preciso primeiro educar. Senão, você nem compreende o que é ética, né? Precisa ser um povo primeiro educado para depois poder exercer a ética. Como é possível ser uma pessoa ética? Através da educação. Não há outra possibilidade. Através do cultivo da consciência social do inimigo, da responsabilidade social do homem. A educação é fundamental na preservação e difusão dos valores éticos, porque evidentemente é através da educação que esses princípios são passados às crianças desde a idade, evidentemente, fundamental à educação. É através deles que a criança e mais tarde o adulto vai se conduzir eticamente e preservar todos os princípios médicos. Portanto, ela é importantíssima e indispensável para uma boa ética no futuro do indivíduo. A ética deve estar presente no dia a dia de cada um de nós. A começar dentro da própria casa. A senhora ensina noções de ética para a sua família? Sim. Sempre ensinei, principalmente pelos meus exemplos. Meu e de meu marido, foi assim que nós criamos as nossas filhas. E por que a senhora fez isso? Eu acho que isso faz parte do processo de educação. Eu fui criada, é uma geração, eu recebi isso dos meus pais e transmito dentro, normalmente, de um conceito mais amplo, que a geração são outras, mas os costumes também vão modificando. Olha, sabe que a ética, você tem que começar desde os primeiros passos que uma criança dá até a continuidade da sua vida, porque isso aí é fundamental à sociedade. O senhor faz isso? Eu faço. Ah, meu Deus do céu! Mais ou menos. Por que mais ou menos? Ensina e não ensina, algumas coisas talvez. Em termos de criação de uma pessoa, de formação de uma pessoa ética, é uma coisa muito importante. Eu creio que ética, vendo assim, em grosso modo, é a mesma em família ou em qualquer outro encontro humano. Naturalmente, a família tem aí aspectos muito particulares, há uma relação íntima, afetiva, ou deveria haver. Mas dois pontos são essenciais para mim nos relacionamentos éticos entre as pessoas. O primeiro é destacado, inclusive, por um ético chamado Paul Lehman, que é chamada ética contextual ou ética de situação. É o contexto, é a situação, e não coisas genéricas, normas genéricas, que devem nortear nossa conduta. O segundo é ver o outro não como um objeto, uma coisa, um isso, mas como uma pessoa que merece, como nós queremos merecer, respeito, dignidade. Aliás, esse segundo ponto é destacado por um grande ético, um filósofo judeu, Martin Buber, ver o outro como uma pessoa e não como uma coisa da qual queremos retirar tão somente lucro ou prazer. Como anda a ética nos meios de comunicação? Você acredita em tudo que sai na televisão e nos jornais? Lógico que não. Por quê? Ah, porque as pessoas escrevem as coisas conforme o interesse delas. Então, eu não acredito. A gente mentiu muito. Ah, eu não acredito, eu não acredito. A ética na comunicação é igual à ética em qualquer outro campo profissional, em qualquer outra atividade humana. Ela deve ser uma ética que não se baseie necessariamente em códigos escritos, mas na adoção de princípios, de procedimento, condutas individuais e coletivas que levem em conta a dimensão social da tarefa que se executa no dia a dia. O trato com a coisa pública exige, em sua essência, um comportamento absolutamente ético. Mas, pelo que se vê, é justamente aí que mais aparecem casos de atitudes antiéticas. Eu acho que a gente não pode generalizar que todo funcionário público é corrupto, como as pessoas pensam que todo funcionário público não trabalha, enfim. Porque existem concursos e pessoas que se preparam, que se dedicam à carreira pública. E essas pessoas são algumas ainda que podem segurar a onda desse Brasil que estão aí trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas no Brasil, quando se fala de ética, a primeira coisa que a gente tem é essa em Brasília, nos políticos. É possível a convivência entre a ética e a política em nosso país? A ética e a política até que, tá bem, deu um voo rasante agora, muito bom. Me envergonha imensamente o fato de que foi preciso de dois doidos. O irmão do presidente da República, com ciúme dele, por causa da mulher, e um tecnocrata doido, nós caímos na hora da verdade, de que o presidente da República estava envolvido numa corrupção tremenda. E também que o Congresso Nacional, na elaboração do orçamento, que é uma das tarefas mais importantes, estava permitindo uma roubareira terrível. Nós, para descobrirmos o que é normal no Brasil, que é essa falta de ética, que é essa falta de vergonha, que é esse absurdo, para descobrirmos isso, foi preciso a intervenção de dois doidos ocasionais. Se esses doidos não tivessem aparecido, coletaria aí o orçamento que a gente não ia fazer esse ano mesmo, não mostrando o projeto esse ano. Bem, com certeza, esse assunto daria tema para muitos programas, para uma minissérie, para uma novela. Como vai terminar a novela da CPI do orçamento? Ih, tem que pendurar esse pessoal todo no poste aí, primeiro. Não tenho a menor ideia de como é que vai acabar isso. Te juro que eu não tenho. Que Deus nos ajude. Eu espero que termine bem, sinceramente. Que termine de uma forma que a gente possa acreditar no país, né? Termine de uma forma patriótica, civilizada, organizada, inteligente. Qual é essa forma? Que os corruptos vão para a cadeia, que os que estão, que não têm culpa nenhuma, possam provar a sua inocência de uma forma organizada, justa, né? Eu acho dessa forma, eu acho a melhor forma. É uma forma democrática, inclusive. Como vai terminar a novela da CPI do orçamento? Olha, você me desculpa, mas eu não assisto essa novela, tá? Conceitos parecidos, às vezes, se confundem. Ética, moral, costumes, cidadania. Comportar-se como um cidadão. Mais ainda, exigir de todos um comportamento de cidadão. Esse é um grande passo em direção a mudanças, a implantação de uma sociedade mais ética e, consequentemente, mais justa. Eu creio que o povo brasileiro tem uma grande base ética, porque é um povo que é muito solidário, é um povo acostumado a ter muita paciência, a ser tolerante e ele teve que aprender isso na escravidão, na marginalidade. É alguém que sempre procura uma saída aos seus problemas e, na comunidade, encontra o espaço para discutir as suas agonias, os seus impasses e, juntos, buscar uma saída que tenha leveza, que tenha integração. Então, é um povo que sabe dançar, que sabe cantar, que sabe rezar. Um povo que reza, canta e dança tem as melhores condições de elaborar a sua esperança, de organizar uma vida que tenha sentido e tenha promessa. Por hoje é só. Domingo que vem, tem mais. Tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Marcondes. A gente se vê até domingo. Tchau, 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 tchau.